Já faz anos que o astro Dwayne Johnson foi escalado para o papel de Adão Negro no cinema, mas finalmente o projeto está tomando forma. No DC Fandome desse ano, podemos ver o primeiro teaser do filme, com Adão Negro sendo despertado em toda a sua glória. Mas o que você sabe a respeito desse personagem além do fato de que ele é o arqui-inimigo do Shazam? Nem herói nem vilão, Adão Negro está mais ligado ali ao campo dos anti-heróis. Embora armado com poderes divinos, uma fúria demoníaca e um gosto por governos ditatoriais, ele é, na maioria das vezes pelo menos, um servo da justiça com um código moral estrito, embora flexível. E hoje trazemos 10 fatos sobre ele para você ficar mais por dentro do personagem. Mas antes da gente começar, não se esqueça de deixar o seu like aí no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e clicar no sininho para receber todas as nossas notificações porque tem vídeo novo aqui nesse canal todo dia. Peço também, caso você queira interagir comigo, que me siga lá no Twitter, o meu Twitter é o arroba Murilo Verso. 2 – Adão Negro Muito antes de sua aquisição pela DC, o Adão Negro foi criado pelos escritores da Fawcett Comics, Otto Binder e C.C. Beck. Ele apareceu pela primeira vez como um homem no antigo Egito, chamado Tete Adam, em Marvel Family 1, de 1945. Ele era um homem de bom coração, escolhido a dedo pelo mago Shazam para se tornar um herói todo poderoso. Ele precisava apenas dizer a palavra Shazam para se transformar no Adão Negro, um ser super poderoso. Infelizmente, não demorou muito para o Adão se voltar para as trevas. Corrompido por seus novos poderes, ele matou o faraó egípcio e assumiu o trono. Devastado, o mago Shazam sabia que não poderia privar Adão de seus poderes, então ele o exilou para os confins do universo, de onde levaria 5 mil anos para retornar à Terra. Quando ele voltou, Billy Batson era o novo campeão do mago, e isso iniciou a rivalidade entre os dois personagens. 3 – Adam A história de origem do Adão Negro permaneceria intacta por anos, até que Jeff Jones resolveu modernizá-lo para novos leitores. Em sua nova história, Teth e Adam começam bem debaixo, sendo um escravo furioso no oprimido país de Kandak. Toda a família de Adam foi assassinada a sangue frio, e seu único parente vivo é o seu gentil sobrinho, Aman. Enquanto estava sob cerco, Adam salva o seu sobrinho dos guardas de Kandak, mas é mortalmente ferido no processo. Embora tenha a chance de escapar, Aman decide não abandonar o seu tio, que mal podia andar. Enquanto fogem, Aman e Adam são repentinamente teletransportados para a Pedra da Eternidade, onde se vê em diante do mago Shazam. Tendo testemunhado o sacrifício de Aman para salvar seu tio, o mago decide fazer de Aman o seu novo campeão, reconhecendo nele um coração puro e justo. Porém, Aman implora que o mago salve o seu tio, a única família que lhe restou, e dessa forma o mago aceita tornar os dois os seus campeões. Ao retornar ao Kandak, Aman planeja usar os seus poderes para fins pacíficos e reconstruir o seu país de origem, mas Adam recusa a ideia. Cego pela dor de ter perdido brutalmente sua esposa e seus filhos, ele deseja em vez disso obliterar os ditadores e eliminar todos que mataram sua família. Sabendo que Aman não faria tal coisa, Adam mata o seu sobrinho e pega todos os poderes para si. 3 – Adão Negro Quando se transforma em Shazam, Billy Batson recebe certos dons. Ele tem a sabedoria de Salomão, a força de Hércules, a resistência de Atlas, o poder de Zeus, a coragem de Aquiles e a velocidade de Mercúrio. E o mesmo acontece com o Adão Negro, só que no caso dele, as bênçãos vêm de deuses egípcios. O S representa o Deus Shu, uma divindade que imbui o Adão Negro com uma resistência incrível e a capacidade de sobreviver a quase todo tipo de contra-ataque. O H representa a velocidade de Ero, que permite que Adão voe mais rápido do que qualquer um na Terra e na velocidade da luz no espaço. O A significa o poder de Amon, o que o ajuda a torná-lo um dos super seres mais poderosos do universo. O Z representa o conhecimento e a sabedoria de Zehut, o que dá ao Adão Negro um nível de inteligência incomum. Ele também pode falar vários idiomas e até hipnotizar pessoas. O outro A entrega a força de Atom, permitindo que ele impunha raios, viaje através das dimensões e até mesmo mude de forma à vontade. E o M representa a resistência de Mehen, dando ao Adão coragem ilimitada e uma reserva interna de força para permitir a cura rápida em batalha. 5 – Adão Negro Quando Adão Negro se livrou da influência do Deus Maligno 7, ele não mais estava corrompido pelo mal. Mas como ainda era visto como um vilão, Adão pediu para ingressar na Sociedade da Justiça da América, acreditando que isso ajudaria em sua reputação. A JSA achou que era mais sensato lutar ao lado de seu antigo inimigo do que contra ele, e por isso concordou. Preocupado que o Adão na verdade estivesse planejando algo ruim, o Shazam se juntou à equipe para monitorar seu arqui-inimigo. 5 – Surpreendentemente, Adão Negro foi fiel à sua palavra. Ele frequentemente parecia arrogante e indiferente, mas suas intenções pareciam honestas. Infelizmente, Adão não conseguia deixar de discordar de seus companheiros de equipe. Após anos protegendo o seu lar, o Kandak, de invasores e terroristas, Adão percebeu que seus inimigos não entendiam diplomacia, apenas violência. Por esse motivo, ele não conseguia entender por que a Sociedade da Justiça voluntariamente escolhia deixar seus inimigos viverem. Quando eles se recusaram a matar um líder terrorista, Cobra, Adão abandonou a equipe. 6 – Adão Negro Depois que Adão Negro deixou a Sociedade da Justiça, ele retornou ao Kandak, derrubou o governo tirânico e tornou-se seu novo governante. Por ter tendência a matar criminosos em público com violência, muitos Kandakis acreditavam que ele não era melhor do que o regime corrupto que substituiu. Quando uma escrava refugiada chamada Adriana Thomas desafiou a ditadura do Adão, ele apontou que suas ações eram um mal necessário para manter o Kandak seguro. Depois de pressionar o assunto por semanas a fio, Adriana conseguiu convencer Adão a governar o Kandak por meios pacíficos. Ele ficou tão conquistado pela paixão de Adriana que os dois se casaram, e ele compartilhou seu poder com ela, transformando-a na poderosa Isis. Quando eles encontraram o irmão desaparecido de Adriana, Amon, Adão dividiu seu poder mais uma vez, transformando-o no super-herói Osiris. O trio passou os próximos meses viajando pelo Oriente Médio, reconstruindo casas e libertando crianças escravizadas. 6 – Adão Negro Poucos super-heróis podem reivindicar o início de um conflito global, mas o Adão Negro faz parte desse seleto grupo. A Terceira Guerra Mundial começou com uma traição. O seu velho amigo, o crocodilo falante Sobek, foi um companheiro leal por muitos anos. Infelizmente, o réptil era na verdade o assassino Fomi, o quarto cavaleiro de apocalipse que foi criado especificamente para destruir o Adão Negro. Sobek e os outros cavaleiros matam sua amada esposa Isis. Antes de morrer, ela diz ao marido que estava errada ao tentar aplacar sua sede de sangue. Acreditando que estava realizando o último desejo de sua esposa, Adão permitiu que sua raiva o consumisse, tornando-se mais violento e tirânico do que nunca. Adão Negro levou as últimas palavras de Isis muito a sério e começou massacrando 2 milhões de pessoas na nação de Bialia. Assim como o assassinato do arquiduque Ferdinand antes da Primeira Guerra Mundial, esse evento deu início a tudo. O mundo se uniu para tentar impedir a destruição imparável do Adão Negro, no que seria chamado de Terceira Guerra Mundial. 2 – Adão Negro O Adão Negro não é necessariamente imune à telepatia, mas existe um fator que torna a telepatia praticamente inútil quando usada contra ele. E o Caçador de Marte sentiu isso na pele. Quando o Caçador de Marte tentou desligar a mente do Adão durante a Terceira Guerra Mundial, o perturbado Kandaki visualizou os milhares de homens, mulheres e crianças que ele havia assassinado com as próprias mãos ao longo dos anos. O Caçador de Marte foi bombardeado com tantas imagens grotescas de pessoas mortas que não conseguiu manter o controle sobre a mente de Adão e a experiência quase o enlouqueceu. O marciano foge para o espaço em desespero com lágrimas nos olhos. Pois é, quem quiser assumir o controle da mente do Adão Negro precisa ter um estômago muito, muito forte. 3 – Adão Negro Adão Negro e Sinestro se tornaram grandes amigos durante a história de vilania eterna, quando precisaram unir força ao lado de outros vilões como Lex Luthor para derrotar o Ultraman. E, bom, isso faz bastante sentido quando consideramos que ambos flertam com regimes ditatoriais com base no medo. A melhor demonstração de amizade entre os dois aconteceu na série solo de Sinestro, escrita por Cullenban. Depois de salvarem o dia, de algo que Sinestro na verdade desencadeou, Sinestro dá ao Adão um anel amarelo para mostrar que ele é um amigo para a tropa Sinestro. Em troca, Adão manteve o segredinho sujo de Sinestro e permitiu que o povo da Terra continuasse a adorar o Protetor de Korugá. É uma amizade incrível, porque os dois estão igualmente presos na linha tênue entre ser um anti-herói ou um vilão completo. Você nunca sabe se eles vão destruir tudo juntos ou ajudar a salvar o dia, ou ambos. 4 – Adão Negro Adão Negro pode parecer invencível, mas ele tem uma fraqueza simples. Sua voz. O único meio de acessar o seu poder divino é invocar o nome de Shazam, e em duas ocasiões ele foi impossibilitado de usar todo o seu poder. No enredo da Guerra dos Deuses, o mago conseguiu enganar seu ex-discípulo para que voltasse a ser Teth Adam. Enquanto em sua forma mortal, o mago cortou as cordas vocais de Adão, prendendo-o em seu corpo humano. Depois de viver como um mudo por quatro anos, a voz de Teth Adam foi restaurada pela filha de Shazam, Blaze, permitindo que ele assumisse o manto de Adão Negro mais uma vez. Já no final da Terceira Guerra Mundial, Shazam conseguiu uma forma criativa de impedir Adão Negro de acessar seus poderes. Como agora ele era o guardião da magia, Shazam possuía algumas habilidades novas, e embora não pudesse retirar os poderes do Adão, ele ainda podia fazer algo melhor, mudar a palavra que concedia os poderes a ele. Sem saber qual a nova palavra, Adão voltou à sua forma humana e ficou impossibilitado de acessar seus poderes. 4 – Chocolates Egg Cream Adão passou meses vagando pela Terra e tentando todas as combinações de palavras imagináveis para tentar recuperar seu poder. Assumindo finalmente que a palavra mágica estaria conectada a Billy Batson de alguma forma, Teth Adam foi para a cidade do garoto, Fawcett City. Quem sabe ele não conseguisse uma pista por lá. Após entrar em uma sorveteria, Adão pediu o sander mais popular do local, o Chocolate Egg Cream. Ao solicitar isso, ele imediatamente se transformou em Adão Negro. Pois é, a nova palavra mágica nada mais era do que o sabor favorito de sander de Billy Batson. Aliás, o Chocolate Egg Cream realmente existe e é uma famosa bebida tipicamente nova-iorquina. Bom galera, é isso, esse é o vídeo de hoje, se você gostou deixa o seu like aí, que essa é a forma de a gente saber que vocês realmente gostaram. Se inscreva no canal se não for inscrito e clique no sininho para receber todas as nossas notificações porque tem vídeo novo aqui todo dia. Não deixe de acessar também o nosso site, ovicio.com.br. Vejo vocês numa próxima, valeu.